DJ Fábio Mixeddes O Seu Canal No Youtube GAIA S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s! O animal mais bruto do Pará B Mullachinho! gelmişos! Bora preparar que o bagulho vai enduidar, papai! Aumenta o som, aumenta o som, paredinha, mete Arena do Henrique no Fagueiro, doido Seja de frescura, vem correr, meuzinho, quebra é só Não treme de terra, chame lá DJ Maluquinho Vou botar na treta, novinha, pega Tum Não chega boladão, em menos de um minuto, eu vou te levar ao céu, eu vou te catucar Chama! Vou botar na treta, novinha, pega a visão Tipo da mania, não chega boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, vou fazer o pano Prepara meu blaster Primeiro tu é bola, depois se tá no pé Primeiro tu é bola, depois se tá no pé Meu patrão devoliu o cabeleleiro Chama no swing, chama na pressão Vou botar na treta, novinha, pega a visão Tipo das mania, não chega boladão Em menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Eu vou te catucar e fazer o el-el-el Vou botar na treta, novinha, pega a visão Tipo da mania, não chega boladão Som de faredão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fora no piseiro Fora no piseiro, no latino Um, dois, três O Gaia chega, o Arena do Henrique Aqui o piseiro é grande Deixa pro bagulho doido agora Deixa pro bagulho doido agora Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Te pede pra galera arredar um pouquinho do palco aí, mano E as bebês senta É do borquilho, filho Então vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virose e o uísque Nós bota pra gerar o palco aí Ou arreda ou passa mais pra cá pro lado, viu? Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar Quem gosta do Gaia Saúde Levanta a mão aí, família Faz o sinalzinho, faz o sinalzinho Já noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virose e o uísque Nós bota é pra gerar o paredão do tal Morena só em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar Brilhante de motos, oficinas do Sebastião Agora é gol do Rela Rafa Cd Marelinha de R O show tá preparado Vem dançar o meu piseiro, sem parar Academia Bestar Ai, Richard Vamo lá DJ Maluquinho, Rony Uso Chega Vamo lá DJ Maluquinho, Rony Uso Chega Vamo lá DJ Maluquinho, Rony Uso Chega Vamo lá Valando a rava, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para Bino essa para, deixa eu louco de desenhar Vem lá tá soltinha, botando a quebra Valeu parceiro Henrique, obrigado mano Por mais um ano consecutivo Henrique Valeu nossas cozinheiras aí Todos que trataram a gente muito bem, né, Ricardo? Valeu! Vamo lá Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebalando a raba, mas que mina sensação De cair não para, mina sapada Deixa o louco de tesão e ela tá soltinha Do cara na quebrada Rebalando a raba, mas que mina sensação DJ Maluquinho O doido chegou Tem morena com os seus traços Tem morena com os seus traços Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Olha o doido na parada, meu filho! Tem morena com os seus traços Tem morena com os seus traços Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Gaiya Sound! Incrível Gaiya Sound A brutalidade do som do Pará Quero ver o requebrar Só vai até esse tempo A gente aqui na Arena do Henrique, no Favela e Viseu, lotado de ponta a ponta, meu filho! Amigão daí, curtindo o Gaia também, era do antigo Traquateu, era antiga, 7 do Progresso, curtiu muito o nosso bichão lá, viu? Gaia Sound! E esse teu suor sagrado é gostoso, tem sabor, tem o teu corpo suado, tem o cheiro de pulou, tem o gosto temperado dos temperos do antor. Quem aqui aguenta até de manhã dar um grito aê? Luiz, o poderoso chefão. Vem morena com seus braços, vem morena com seus braços, Elane também, a Sandro Alain, Vira São João Baiano, tá todo mundo com a gente aí, frego! Gaia Sound! O som mais bruto do Pará! Olhe os os neguinhos do meu Zé, os irmãos do rock com a gente, mano, valeu! Oi! 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 Ei! 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 É verdade, meu senhor Com essa história do sertão Padre Vieira falou O jumento é nosso irmão Seu Luiz Luiz, o poderoso chefão O jumento é nosso irmão O jumento sempre foi o maior Desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na vida diária E a nossa oncinha Arrastou lenha Madeira Pedra, calça, cimento, tijolo Dia 5 de novembro Tá chegando a segunda festa Maior da forrozeira Barroca na vila do Timbozado Avalanche, pancadão O jumento é nosso irmão E o homem? Alonjane, Jaqueline O que é que lhe dá? Mano sem terra, tá na água Pancada O que? Bala nas pernas Bala no lombo Bala no pescoço Bala na cara Jumento é bom, homem é mau E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga Que se deita no chão Olha só gente, amanhã O homem chega Ajuda o bichinho se levantar O balneiro do carneiro a partir do dia E detalhe, amanhã também aqui tem o nosso bingão Então por tudo você que ainda não comprou sua carfela de bingo Adquira logo o nosso amigo Henrique aí Prepara tudo que amanhã vai ter saudade Só presta pra botar apelido no jumento O pobrezinho tem apelido que não acaba mais E o carazinho Babal Gandão E o vetrox E o feijão Fofaxão E o frango E mais do cão Musqueiro Tormenteiro Seresteiro Cineiro Relógio E o curião Ele dá a hora certa no sertão Tudo isso é apelido que o jumento tem Astronauta Professor Estudante Olha o doido toqueiro Luiz um poderoso jetão Quando eu voltei na nossa cama Que o zampado já no ar O povo é polio e trateado Só de barco 120 Vou com o preto Vejo o tio como negue pareado Mas olha meu parceiro Já peço O Dagram Souza Não deixa aqui o DJ Não deixa faltar cana do teu DJ Já peço Vamos lá Segundo E foi aí que me falou meu Mi Louie, respeito é danoário Louie, respeito é danoário Louie, pode ser famoso Mas o pai é martinhoso E com ele ninguém vai dormir Louie, respeito é danoário Olha só gente, detalhe Ainda temos aqui os nossos Cobos à venda Mostrando a você que ainda não adquiriu o seu Cobo Já temos os Cobos aqui Acabou de chegar, novidade Dia 12 de novembro, Caminhão Tornado Lá na Vila do Pedra Atenção pessoal Chega mais pessoal, o grande show vai começar Louie, o poderoso chefão Quando eu irei a terra ardendo Da fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a Júliação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a Júliação E a galera comigo DJ Marcelo Playboy O abraço bem, o Marcelo Pucci E a tropa do braço grande em peso O pé te lego, daí toda a galera Dá uma tremedinha, aonde vai? Ganha, salve, 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 salve Segura no piseiro E toma, toma, toma Toma, toma, toma Bora, maluquinho Vai, maluquinho Arrebenta E eu diga assim, ó, velho E até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investa um peito, investa a bunda Pra tu ficar diferente Investa um peito Patrãozinho chegou Mamãe chegou Eu diga assim, ó, velho E até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investa um peito, investa a bunda Pra tu ficar diferente Mano, pop, vira área E o festival do açaí, galera Já é 19 e 20 de novembro Vila Boa Esperança Cachoeira do Piriar 19 e 20 de novembro Quem é, papai? Gaia Salve Tá todo mundo convidado E até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investa um peito, investa a bunda Pra tu ficar diferente Investa um peito, investa a bunda Pra tu ficar diferente Foi sete do silicone Foi sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro E ela tatua o meu nome Foi sete do silicone Foi sete que eu dei da iPhone Mas sete botada dentro E ela tatua o meu nome Foi até pra tu ser puta Tem que ser inteligente E até pra tu ser puta Investa um peito, investa a bunda Pra tu ficar diferente Investa um peito, investa a bunda E até pra tu ficar diferente E até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investa um peito, investa a bunda Pra tu ficar diferente Investa um peito, investa a bunda E o quê? Olha que o marulho do caqueada gosta, vai Bora bem Vai troca, você dá um gãzinho aí, pai, que não me retorna Se lhe conta, o certo é que eu tenho iPhone Mais sete botadas dentro e ela tatua o meu nome E até pra tu ser puta, tu tem que entender Ai, e até pra tu ser puta Asga, investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar perente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar perente Ai, pô, pô Gaia-saude Chega aí, baforo, lança, bora, bora, bora Alô, parceiro Edivan Rosinaldo, Caçula, Tarare, Três de Irmãos Aqui com a gente, um de um ano Gaia-saude É o Gaia-saude Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira roupa Olha só, gente As últimas unidades dos Cobos já está aqui A venda pra galera do Faveiro Vai, Malatinho! No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá carenta, vem aqui, baforo, lança No final da noite ela quer ir pra mim Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré É Chora Chim, bora Bill, bora B, bora B, bora B Rafa Papão Bora Pim, bora Pim, bora B, bora B do B, bora B, bora B, bora B Eu vou nada Não sei se eu não, bora bora B B, bora B B, bora B, bora B Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill Agiliza pra gente aqui o energético aqui em cima, mano Só pra misturar essa parada, meu Deus A hora do DJ toca a caca chegou O DJ maluquinho vai entrar em ação O DJ moleque doido está na área E vai comandar com o animal mais bruto do Pará Incrível Gaia Sound O som que é uma lapada no teu ouvido Vamos lá, DJ doido Mete ficha Alô, galera Bota essa galera pra dançar de verdade É com você, moleque doido Papai chegou Gaia Sound Não vou negar, fui idiota Eu sei, não tem valor Mas fica comigo Mas fica comigo Fica comigo No playboy É hora de dar a tese do periquitinho Vem Maluquinho, manda abraço Me aí, Paul Daí Cande entrar com a teu A sua esposa Débora E a tropa do areia Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu tenho É que a música bonita, meu irmão Joga a tese nela, vai Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Te olhando dentro dos olhos Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Muito mais E assim, além do amor Rafael Valenilson O Clédio Sudamém E o Edinaldo comigo Da Vila Lá do Massimiano Vão até domingo, pai Amor Alô, senhor Simplesmente romântico Bora no matinho Alô, senhor Simplesmente romântico Bruno, Alessandra, Tatá, Tereza, Lega Lá do Broca Broca Forrozeira, tá na área, viu Eu lembro quando me deixou E a tropa do Timbozão Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Marcelo Mais um energético pra mim aqui, mano Quem não vale por você E agora que eu sou Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que Carazinho balanceador de baú Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Seu pé, João Amor, não te quero Cara do Timbozão Miolo E do Mil Nogueira Vice-prefeito O balde da área Nossos patrocinadores Isaías Neto Agro Souza E do Jefferson Governadora Ele cuidou por você O L duro 40 Duro 74 Vereador Sávio Sônia Oliveira Amigo Júnior Net também A primeira dama tá aí O Júnior do Açaí Fala Quinta Fala Quinta Supres seventh Uma ótima Fala Quinta Me deixou e comei E entreguei nos braços Já estava perdoado Amor, não te quero E baqueiro E baqueiro E fima Até agora Me deixou e amei Me entreguei nos braços Já estava perdida E agora? Mas no começo tudo é coisa, aí veio sim Olha a gente em visão Aqui no Faveiro Você me pediu um tempo, mas nem eu fico aqui Tá chegando na segunda festa Da Balforrozeira da região Estou sabendo Reaborou aqui em Vila Timbozada O som da balanço, pancadão O bagulho vai endoidar, meu irmão Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui é você que eu quero Pra eu passar por mim Eu sou o meu barilhão O bagulho vai endoidar O bagulho vai endoidar Me beijou, ganhei Eu vou te ajudar Pra eu passar por mim Mas no começo tudo é coisa, aí veio sim E a gente brilhou Você me pediu um tempo, mas nem eu fico aqui Eu me der cor, gente Eu estou chorando por amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Fala um pouquinho de abraço, minha amiga Micaela em Lyte de Caponema Da Guinara, Mica É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é cores Aí vem o cirurgia, gente Você me perdeu o tempo Mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Toma, 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 toma Gaia Saúde O animal mais bruto do Pará na Vila do Favero Arena do Henrique Mas como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde estávamos Olha o parceiro, o Eric, o Johnny, o Marcelo O Cleidiano e o Eric Já tomaram duas com a gente hoje Gaia E a galera do meio da Vila Verde Já está aqui Não dá pra segurar Pega o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área E o Nunatino, meu irmão E o Nunatino, meu irmão Quero te amar DJ Maluquinho Vai ter vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar Quando eu passei no fofinho e comigo De meio de Elson O Adriano do Pedra Queimando, queimando, queimando Raquel do Ciclá Gravando o seu Ciclá Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor Parabenizando a nossa polícia militar Que já está aí A única que... Total segurança, parabéns Henrique Ótima organização da festa, mano Vila do Favero Arena do Henrique Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais, saudade de um beija-flor Lembrança de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dorme e acordo sorrindo Um, dois, e aí galera Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Nesse caso eu e você De jefe a sua Na prova a vida Tá grão-solza Pro seu grande amor Que eu dou do carinho, pai Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Incrível Gaia Gaia-sa Até que um belo dia E a galera Tá aqui, meu irmão Desde cedo Nosso amigo Vinho O Aldaíde, Traquateu, a Débora E a boca A Gislene, Tainara Grande abraço pra todos vocês, viu Rapazes do Areia, do Anelis Reginaldo E a galera Os amantes da dança aqui, pai Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Cadê o carazinho, hein Apesar de não valer O álcool que eu tô bebendo Doido abraço, minha ímbrou O que você Pute Puta que pariu Vladimir Pute É doido, né E aquela do braço grande O Vugo Binho Tá na área O Goiano também A galerinha Lá no braço grande Aqui no Gaia Saúde Hoje, mano Você está no Gaia Saúde Incrível Gaia Saúde A maior Saudade De todos Os tempos Bota todo mundo Pra dançar, senhor Vem com a Júlia Marques Só se foi uma Eu não sou capaz De te esquecer jamais Dois E a galera da panificadora Que um dia Vem com a Júlia Marques Melhores lembranças Só você me traz Saudade Ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Bora doido Vila do Faveira Arena do Henrique Lotado, meu filho Essa canção é sua Eu fiz só pra você E aí, papai? Peção mais linda Que eu consegui Alô, Tchê, minha professora Tô aí, né? Alô, Johnny Loureiro Louro E abre o viradeiro Como é que é, Curió? Toma, 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 toma Tá na hora de colar o mijadou no mijadou, meu filho O papai tá na área O doido chegou Alô, Raílson, Neguinho, Zé E os irmãos do rock Tá indoidando tudo aonde aí, ó Caia, saúde O som mais bruto do Pará Bora, Jefferson Bora, Jefferson Bora, Jefferson E a galera da Caixa também com a gente Falou, Matheus, Jayane, o Arlen, o Maninho E a galera do Grau, do Arendo, Anelis Galera da Graixa Os caceteiros chegaram, viu? O sonho feito pra nós dois lá no paraíso A cama pra gente se amar e se satisfazer Delírios de amor tão gostoso sentir com você Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando teu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Em tempo em que eu buscava para mais de mim E a galera do Juru, esse meio de Coracita aqui na área É, tu encoraci meu tempo do chiteio, rapaz Cheguei, soube que me amava Era muito bagulho doido Vim da Coab, meu irmão E já não vou descer, beber, comer, dormir ou frango Desistir E com um beijo e com o amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Manda M3 Manda M3 Manda M3 Manda M3 Manda M3 Quando você vai perceber Quando a gente não vai sofrer Sobe aqui, sobe aqui Eu te amei, você não deu valor Pra esse alguém E aí você! Você voltou Caia Sound! Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Pra esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Tu é doido, hein? E você voltou Olha aí meu parceiro Lucas da Orofino Tá na área Alô Lucas, obrigado a presença meu irmão Cara que tava com a gente na barraca, na farinha Curiota aqui Caia Sound! Que só te fez chorar Que só te fez chorar Na verdade Porque eu amo Atenção Henrique Se você puder Não chega mano Com urgência aqui Deservei uma parada aqui Pra você eu diger Henrique É aqui ó Vai maluquinha! Quando você Aldenira Tá na área Aldenira Valeu! Quando as pessoas Alguém Não vai sofrer Eu quis É o Dervan E a Aldenira Valeu! Você não deu pra dor Bota escrito numa vez Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou É meu irmão! Segura que o Faveiro Toca tudo! Caia Sound! O incrível do Pará Maír Cedês Um conto de fada E um capiteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Alô Tchep! Valeu Tchep! Já tá aqui com a gente Onde o pai? Caia! Tá ligado? Que é o nome, gente? A brutalidade do som do Pará E nada era pra... Se é mal que bela, vivo! E o DJ Trombeta Ele já tá jogando Marapuca aí pra baixo Mas um dia ela passou Tem nada a saber Quando me andou, amor É que a gente não toca pra disputar, filhos Toca pra fazer a festa Vai! Mas se eu fosse um guarda inteiro E você é princesa Eu sem dinheiro Se for pra disputar E você com o nome Fica à vontade, DJ! E eu sem dinheiro Daqui a pouco tem mão que ver ao vivo no quintal do NB Vai, Beliquinho! Rapaz! Bora, bora, bora! Marir Ceder O Moral de Lago Isso é pra amar demais Bora, Móquibel, ao vivo! Cadê os copos, gurão? E a cachorrinha do Nico Top, meu irmão! Joga aí, joga a vinheta aí Levar, levar! Isso é tudo ao vivo Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco com teus lábios Gira o mundo Se parece Doido, logo, mau! Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai ser E o Nico Top ligando Cadê a cachorrinha? Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Gaião! Que eu não existia Eu já sabia Eu já queria Desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra matar do dia inteiro A sua companhia Outra verdade Saudade Junta com a solidão Troca por essa paixão Eu só não queria Minha agudinha Tristar Padruga da fria Somar Amigo Denilson Da Pamunha Doite de ti Acho que a Panema Joga fora que não presta Toca fogo Que eu não vivo Vou que ver E a doida Que o amor existia Já sabia Já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ser Um amor como você Pra matar do dia inteiro A sua companhia Amigo Chico do Guajará também Tá aí toda a galera Rosivan O Janabra aqui Esperando pertinho Aqui do som, meu irmão Bora! Eu só não queria Agudinha Cadê o pressão, comadre? Só vai te esperar Doite de dia Essa vida vazia Sem te amar Vamos já, pessoal! Se você pudesse Cadê você, meu filho? Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu É o caminho 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 Só vejo jeito de dançar Coladinho, meu irmão É o caminho É o caminho É o caminho A CIDADE NO BRASIL